Nós vamos aqui em aparência theme options aqui então nós vamos mudar vamos colocar alguns produtos em destaque na nossa loja nós temos aqui general vou colocar aqui produtos em destaque e vou salvar aí aqui nós vamos voltar aqui na página de vamos editar página editar página slide tá ok e aqui entre as opções de código que a gente tem no Teams isso aqui então simplesmente vou te dar a opção de incluir um produto vários produtos de uma categoria ou outras opções como por exemplo feature products então é produto em destaque então vou colocar acima aqui eu vou colocar então quatro produtos eu vou atualizar olha provavelmente não vai mostrar a gente tem que fazer mais uma configuração mas vamos ver se ele coloca os últimos três produtos ou quatro produtos como destaque eu acho que não colocou beleza então nós vamos aqui em produtos vamos aqui em edição rápida vamos colocar aqui ó destaque tá basta colocar na opção destaque atualizar e vamos nesse outro aqui de baixo também edição rápida colocar como destaque e esse também como destaque tá e vamos atualizar então agora nós temos produtos em destaque aqui na loja vamos atualizar aqui a página agora apareceu então se a gente tivesse vários produtos ele fazia que girava os produtos então como temos pouco não vai funcionar muito ok vamos então agora falar do menu né nós vamos lá em aparência e vamos em menus tá aqui então gente nós vamos criar um novo menu tá vamos criar um novo menu sair dessa página vou dar o nome então de menu principal vou criar menu aí então eu vou colocar aqui ó vou colocar um home aqui ó tá vou copiar esse link copiar o endereço do link vou colocar aqui eu vou dar o nome de home vou colocar só aqui um menu falso vou colocar aqui cursos e vou colocar aqui mais um menu falso vídeo web desenvolvimento desenvolvimento e criação então vou colocar aqui ó esse pra cá pra essas três opções serem um sub-item de cursos tá ok vou colocar mais uma opção ó dentro da página aqui da minha conta vou colocar minha conta tá e todas essas opções aqui ó e vou adicionar o menu aí eu vou colocar aqui ó tudo sub-item de minha conta tá ok o que mais é isso aí eu vou salvar então basicamente a gente vai ter três opções no menu aparecendo normalmente olha o tanto que tem agora porque estava totalmente aí então aqui embaixo eu vou marcar a opção de header navigation e vou salvar tá pronto agora eu vou atualizar aqui vai aparecer esse menu pra gente tá aí home cursos né e minha conta ó sair visualizar pedido tudo mais então tá começando a criar uma cara já essa nossa loja né bom gente agora então eu vou aqui em produtos vou colocar imagem em alguns produtos pra ficar uma coisa mais bonita mais interessante tá vou aqui nesse pacote de cursos aqui vou colocar uma imagem pra ele vou em produtos de novo e vou aqui o portal com wordpress colocar uma imagem pra ele também tá aqui usar como imagem destacada e vou salvar bom agora então o site vai ficar mais interessante com mais imagens aqui só pra ilustrar mesmo né agora e aí